A inspiração surge em lugares inesperados, mas quando ela chega, há muito o que fazer. Criar um aplicativo leva meses de programação, solução de problemas e testes, mas finalmente você chega a algo que o satisfaz. E agora, com a AdMob, você vê o retorno desse trabalho usando anúncios relevantes no aplicativo. Com as ferramentas de promoção de aplicativos da AdMob, veja o seu aplicativo decolar como você nunca imaginou. Do sucesso em casa. Há downloads online. A AdMob leva o seu aplicativo a milhões de anunciantes e usuários. Então, agora que está ganhando dinheiro, você poderá criar seu negócio e inspirar-se para criar o próximo aplicativo de sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri